Hã? Que bichos são esses? Grande branco assim não é goelho não, é urso polar! Ele ficou! Ah, fala sério, como conseguem se mover assim? São gorilas? Não, são ursos polares! São coelhos! Ué, mas você chamou eles de gorila? E olha quantos são! Senhor, o Apple! Ô, Cheso, o que foi? Encontrou o navio daquele maldito chapéu de palha? Já faz quantos meses que estamos vivendo assim pelo mar? É a nossa terra, Natal! O reino de Tron, Senhor! Sério mesmo?